Tu já tá vendo, beleza? Ó, beleza? Aperta minha mão aí, ué! Eu olho porque você fez isso. Ah, tá achando que eu sou burro? Tu queria me bater, só. Mas eu nem sei bater. Então eu vou indo lá, hein. Vou contar tudo pra minha mamãe. Tiazinha, passa tudo. Não vou passar nada não, não tem dinheiro nem pra mim. E se tentar me assaltar, vou chamar a polícia agora. Você vai chamar a polícia? Vou chamar ainda, não vou passar nada. Ah, então tu não vai passar? Eu vou atirar, hein. Já que você vai atirar, pode fazer uma ligação aqui? Pode fazer. No polícia tem um doente tentando me assaltar aqui, vem rápido. Acabou não? Acabei não. Meu filho, quer apostar quanto que essa varinha mágica? Quero apostar cem reais. Apostar cem reais, tá bom, ó. Grinchinho, vai aparecer um nerd. Para estudar. Não funciona nada, isso daí é truque. Ah, você não quer acreditar? Tá bom, olha a outra. Orubu, burro, sua cara é de velho. Ah!